Começando aqui oficialmente o terceiro dia, ontem como eu estava mostrando para vocês, eu estava na fila da sessão de autógrafos, cheguei lá às 7 horas da noite, quase 7 horas da noite, estava para fechar, parou, hoje de manhã eu cheguei aqui às 9, peguei o ticket, mas aí eu fui para o meu quarto, fazer as coisas, agora eu sou o último da fila, a fila já está quase acabando, já teve muita gente que passou pela sessão de autógrafos, ali temos Larry Wood, temos Phil, tem um monte de gente ali, e aí eles ali já tem na mesa algumas novidades que nunca foram mostradas, que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, então, roda a vinheta e vamos mostrar em nosso terceiro dia, começando por ontem, com a minha roupa de ontem, quando eu fiquei de foda a sessão de autógrafos de ontem. Depois de meia hora, isso que eu já tinha o ticket, chegamos aqui na fila, Mites Arnock, Phil, Temos aqui com bastante gente, coisa nova ali, que a gente vai mostrar, já já, estamos aqui com o Mike Zarnock, acabamos de mostrar algumas novidades ali que está vindo, já tirei umas fotos, Carculture novo que está vindo, Phil está ali com algumas novidades, Diga algo aqui! E aí, todo mundo aqui no Brasil, eu amo vocês, agradeço pelo nosso suporte, espero que eu e Walker saímos lá e viremos ver vocês todos os dias, Temos cuidado, muito amor! Valeu, muito obrigado! Vamos no novo Carculture que está vindo aqui rapidinho, outro Veloz e Furioso que está vindo aqui, e o Fusquinha que está vindo aqui também. Obrigado muito, pessoal! Obrigado! Como vocês estão? Obrigado! Aqui, Mark Jones com o Team Transport, Team Transport F, que logo logo a gente vai fazer unboxing, e tem coisa nova aqui, hein? Tem coisa nova vindo aqui, hein? Obrigado, senhor! Boa trabalho! Obrigado! 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 Quer o carro? Sim, por favor! Obrigado! Eu também! Oi! Oi! Oi, como você está? Então, você está fazendo algo novo para os Hot Wheels? Eu faço, sim! Eu nunca vi isso antes! Sim, é um modelo novo para 2020! 2020! Main Line? Sim! Então, temos aqui o cara que fez os Terrantes de 2019! Todos já tem aí! Obrigado! Tirei uma aqui também! Dmitry! E olha isso aqui, pessoal! Será que isso aqui vai sair? Será que isso aqui vai sair? Então, essa foi nossa sessão de autógrafo aqui no terceiro dia da Hot Wheels Convention! Mais um quarto aqui! Um customizador! Olha isso, pessoal! Umas ideias aí para os customizadores brasileiros! Olha o Candy ali, quanto está valendo! Você faz um trabalho muito bom! Obrigado! Que louco, pessoal! Olha isso aqui! Talvez eu vou achar alguma coisa! Não sei se eu quero esse aqui! Posso... Colocá-lo para a parte de baixo, é mais fácil! Você não vai encarar isso aqui! Olha isso! O cara tem uma puta oficina, velho! Olha a oficina que o cara tem, velho! E o cara faz as embalagens dele e tudo mais! Olha que louco! Aqui! 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 Oh! Eu preciso mudar aqui! Não! Você pode guardar! Só guardar! Eu tenho alguma coisa! Deixa eu ir embora! Não sei se você quer outro carro! Ei! Você pode aparecer aqui no vídeo real quick? Você pode aparecer aqui real quick? Sim! Então... Ei! Parabéns pelo seu trabalho! Obrigado! Você faz um trabalho muito bom! Obrigado! Esse é um... Brasileiro da ICAST! Sim! Eu sou de Rouse Customs! Entendi! Olha o que o cara faz! Estou aqui num outro quarto de outro costumizador! Olha isso aqui! Algumas ideias! Que louco! Olha isso aqui! Olha essa mini drag bus! Uns minis Tomica! Aí a drag bus! O Bernardo! Estou colocando aqui! Olha! Vamos falar com ele sobre... Sobre a convenção do Japão! Caramba, isso é raro, hein? Estamos aqui na sessão de vending machine! Nosso próximo... Ali é o nosso amigo da Pit Stop Toys! Vamos filmar aqui até ele... Ver o que ele ganhou! Ele vai... Vai mostrar pra gente o que você ganhou ali ou não? Vai mostrar pra... Vamos lá! Vai lá! Será que ele vai ganhar? Pode ganhar alguma miniatura do RLC... Um superterrante... Ou algum dos prêmios que fica ali atrás! Vamos ver! Deixa eu ver! O Felipão ganhou um Camaro da RLC! Olha! Tem mais uma! Tem mais uma chance! Ficou tão emocionado com o Camaro que já perdeu aqui! Olha! Bonito Camaro, cara! Faz a propaganda! Quanto vai pro site esse aí? Ah, ah! Escuta aí! Winner! O que que você ganhou? Então o que que ele ganhou aqui? Ele ganhou um... Um superzinho? Um super Mustang e ainda ganhou um prêmio a mais! Vamos ver o que ele ganhou aqui! Ah, ganhou um Star Wars da Comic Con ainda! Ganhou um prêmio extra! Obrigado! Faz propaganda aí do site aí! Ah, todo mundo conhece, né? Acabou não dando pra finalizar o vídeo do terceiro dia! Devido ao jantar, a correria de se arrumar e tudo mais! Nem consegui fazer imagens lá no jantar, mas enfim! Pra finalizar nosso terceiro dia! Ontem eu consegui esse Hot Wheels Newsletter! Fiquei na fila! O que que é esse Hot Wheels Newsletter? É um clube... Nada a ver com a Hot Wheels RLC! Esse aqui é um clube a parte do pessoal da convenção! Você paga uma anuidade! Esse aqui eu acho que é 38, 42 dólares! Alguma coisa do tipo anuidade! E além de você comprar os tickets da convenção antecipado! Toda a convenção que você vem presencialmente você ganha uma miniatura! E a dessa vez foi esse Honda! Eu não vou abrir ele! Mas é um Honda Civic EF 2000! E ganhou um adesivo também! Vou pegar o adesivo aqui! Vou pegar o adesivo aqui! O adesivo tá aqui! O adesivo tá aqui! O adesivo tá aqui! O adesivo ficou mais legal do que o próprio carrinho! O adesivo aqui! Do Honda! Então ganhou um adesivinho! O Honda! Feito por Chris Tangler! O mesmo customizador que fez as miniaturas do Salão Diecast! Lá no nosso Brasil! E além disso ganhamos! Ganhamos! Também não! Compramos! Participamos do jantar! Com o Larry Wood! Essa daqui é a miniatura! Esse caminhãozinho guincho aqui! Pneuzinho de borracha! 50 anos comemorando Larry Wood! Quando eu acho que ele começou! Sei lá! Mas aqui limitado em 4 mil unidades! Essa aqui número 2455! Enfim pessoal! Esse foi o nosso terceiro dia! Mostrei bem pouco sobre o nosso terceiro dia! Mas é que foi muito corrido! Vou aí trabalhar aí para fazer as imagens do quarto dia! Então se você gosta aí do meu trabalho! Se você gosta aí do que eu mostro aí para vocês! Já deixa seu curtir aí no vídeo! Seja nosso subscriber aqui no YouTube! E se tiver tempo aí continue assistindo os próximos vídeos que vão aparecer aí na tela! Um abraço a todos e até amanhã! Até nosso próximo vídeo!